Oi gente a comprinha da semana querem saber quanto que eu paguei se foi caro eu vou mostrar para vocês eu ultimamente não estou fazendo a compra do mês porque fica mais em conta eu fazer da semana porque de todas as maneiras a gente tem que ir no supermercado sempre para comprar as verduras e fruta né então eu só estou comprando o que eu vou fazer realmente durante a semana e tem bastante tempo que eu não mostro para vocês né então vamos ver como é que tá os preços nessa quarentena bora lá eu comprei essa abóbora essa abóbora gente que eu quero fazer um doce de abóbora com coco claro vai ter receitinha aqui no canal para vocês eu comprei essa abóbora comprei três caixinhas de gelatina e 250 gramas de muzzarela essa muzzarela aqui eu peguei cinco dólares com oito centavos comprei quatro latinhas de salsicha vocês sabem que o pôr do são adora salsicha né gente não é muito saudável não mas ele é viciado então de vez em quando a gente tem que fazer um carinho né que eles merecem né gente agora semana que não merece eu não compro não não compro não gente mas ele gosta muito de salsicha então comprei quatro latinhas eu já comprei pouca porque se comprar 10 ele come às 10 gente comprei um vidrinho de azeitonas essas azeitonas vem recheada com pimentão esse vidro também de molho de tomate pronto porque eu vou fazer um bife a parmegiana gente bife de frango água parmegiana tem receita aqui no canal tá se você não sabe como fazer tem aqui no canal então aqui são 680 gramas esse vidrinho comprei esse leite aqui é uma proteína sabe meu filho gosta muito muito com sabor de café de chocolate então comprei quatro desse quatro comprei esse suco de maracujá também que é por produção gente a produção gosta e também às vezes para acalmar né porque chega nervoso que trabalhou muito nesse sol quente gente então maracujá esse suco de maracujá que é muito gostoso suco de laranja também porque tem bastante cálcio esse suco aqui para o meu filho né eu gosto muito de fazer os sucos naturais gente mas de vez em quando é eu deixo né eu compro assim porque eles gostam né não tem como a gente evitar e não deixar eu comprei mostarda até lembrei sabe da tia rita que vem hoje me visitar ela gosta de mostarda gente estão aqui no atrás das câmeras então eu comprei mostarda com angozinha muito bom comprei covinha também que eu vou fazer um feijãozinho tropeiro dois pepinos tomates então comprei tomates eu comprei quatro limão siciliano que é muito bom né cada limão foi setenta e nove centavos gente hoje eu não vou falar o preço de cada coisa para vocês porque eu tô com visita tá mas no final vou mostrar para vocês a conta toda comprei pêssegos olha gente que pêssegos bonitos né então comprei pêssego comprei quatro mangas olha que mangas mais lindas gente muito bonita é mexicana vem do méxico essas mangas e cada manga foi um dólar o preço gente é em dólar tá quando eu falar o final para vocês é em dólar vocês que sempre me perguntam esse preço em real não gente é em dólar comprei um quilo de inhame inhame também parece que tá bem enxutinho né comprei cinco espigas de milho deixa eu ver se tem um preço aqui não não tem olha gente lá do canadá então essa espiga de milho a bandeja são cinco também receitinha especial aqui para o canal não percam hein gente duas cebolas comprei bananas olha como é que as bananas estão bonitas comprei banana carne eu comprei um lombinho de porco eu não gosto muito muito assim de coisas de porco gente não sei se vocês já repararam eu não ensino muitas receitas que tem carne de porco devido ao probleminha que eu já tive na infância com porco mas de vez em quando né dá para fazer não faço sempre e eu comprei esse lomba de porco ele estava em promoção olha só ele de oito dólares com vinte e dois centavos ele estava sete dólares com dezenove centavos comprei também esse galão de leite né o galão de leite gente que já estava já tinha até colocado na geladeira porque está muito quente então comprei o galão de leite comprei também uma bandeja de peito de frango então a bandeja de peito de frango saiu também o preço gente olha aqui deixa eu ver se dá para vocês se verem sete dólares com quarenta e oito centavos então veio quantos peitos dois, três, quatro cinco peitos de frango então a bandeja saiu por sete dólares com quarenta e oito centavos então só de carne eu comprei só essas duas peças porque vai ser mesmo que eu vou fazer fora o que eu já tenho na geladeira só para não precisar ir no supermercado que foi o lombo de porco e a bandeja de peito de frango agora isso aqui gente vocês estão vendo né não foi muita coisa tornando a falar para vocês e lembrando a vocês que você que não é inscrito aqui no canal se quiser me acompanhar meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só mostro a nossa vida em vários vlogs mas também ensino várias receitinhas econômicas para você então se você quer nos acompanhar se inscreva no canal acesse o sininho e vem participar da família 13 minutos fora isso gente tem muita coisa boa todos os meses numa live no dia trinta às oito horas da noite eu sorteio para dois inscritos aqui do canal dois inscritos cem dólares são cinquenta dólares cada é uma maneira carinhosa de dizer muito obrigado a cada um de vocês e para ajudar um pouquinho aí no final do mês né gente quando a gente completar quinhentos mil inscritos no canal será sorteado sete mil reais sete mil reais para cinquenta inscritos será cento e quarenta reais cada então vem para cá quem sabe talvez você vai ser um desses ganhadores e quando nós chegarmos na nossa meta de um milhão de inscritos será duas motos zero quilômetro duas motos zero quilômetro moto popular para dois inscritos aqui do canal tá uma moto cada e fora isso gente também dê uma olhadinha no lixo americano luxo isso mesmo lixo americano luxo que está fazendo o maior sucesso aí no Brasil essas caixas estão ajudando muitas pessoas então se você tem curiosidade de saber como funciona e participar dê uma olhadinha nos vídeos que já tem gravado tenho certeza que você vai entender direitinho tá fora isso também me siga lá no instagram que todos os dias está tendo live ao vivo então você me acompanha o meu dia a dia o trabalho o que eu faço e as nossas buscas nos lixões também gente então me segue lá no instagram e também no facebook 13 minutos vida nos estados unidos vem participar e vem fazer parte da família 13 minutos vida nos estados unidos agora vamos ver vamos ver quanto que eu paguei será que foi caro gente lembrando novamente a vocês é em dólar tá se você converter por real é diferente mas nós aqui ganhamos em dólar e gastamos em dólar tá então às vezes essa diferença que vocês tem que sempre lembrar então eu comprei quantos itens são quantos itens deixa eu ver nem fala quantos itens ao todo né mas eu paguei por essa compra de hoje gente ó dia 7 julho de 19 de 20 2020 2020 olha a confusão eu paguei isso tudo aqui 68 dólares com 15 centavos será que foi muito? será gente? então essa foi minha comprinha da semana espero muito que você tenha gostado me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber sua opinião um beijo a todos e fiquem com Deus é uma amada a tia Gisele a amada a tia Gisele guarda a conta é a tia Gisele guarda a conta a tia Gisele guarda a conta a tia Gisele guarda a conta